A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você vai chutar a dominar o mundo Vai começar por São Luís Concentre-se na batalha e dizerão a guerra Os Guardiões querem destruir os Cristais, meus soberanos Os que tentarem Serão um espagado A gente vai lutar! E assim seja! Os Guardiões precisam de ação O fenômeno é ruim Não é Avengers Não é Harry Potter Não é Star Wars É MOLAG Terido For... É NÃO CIDADE SOMBRAS Cavaleiros de ti Pego a doido Lascou doido Eles estão de volta 4 vezes mais engraçados 4 vezes mais engraçados Vocês não são os caras do Moleque Té Doido? Moleque Té Doido? Tchau, eu não sou daqui Ohans 4 vezes mais engraçado 4 vezes mai 백 4ileiros de Vos Lucas Té Doido 4 Morreu Maria Preá Olha, meu povo, aqui o repórter é polícia de Caxias. The King. The Guardians. The Legends. Que o fundo do céu sepulte a Ilha de São Luís para sempre! O que? As a luta do céu sepulte a Ilha de São Luís para sempre! O que? 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 Legenda Adriana Zanotto